O relator senador Sérgio Souza analisou as emendas de plenário e as PECs que foram incluídas para tramitação conjunta e manteve a posição. Acatou a proposta da Câmara que prevê voto aberto em todas as decisões legislativas. Mais uma vez, consenso só com relação a abrir o voto nos processos de cassação de mandato. Nos outros casos, com uma análise de vetos presidenciais, prevaleceu a polêmica. Se o poder executivo, ou seja, o detentor do mandato não executivo, não entender essa faceta do parlamentar em discordar do executivo e dizer, olha, eu não concordo com esse veto. Como o voto é aberto, o presidente do Congresso pode... tem que votar, não é? O presidente do Congresso tem que votar. Aí o presidente do Congresso vota contra o veto. Isso pode desencadear uma crise institucional. Nós que exercemos o mandato parlamentar, nós temos obrigações para com o eleitor. Obrigações. Nós temos que dar a ele satisfação a respeito das nossas atuações aqui dentro. Como eu posso dar satisfação ao eleitor do Estado de Mato Grosso, que, para minha honra, me mandou para cá, senhor presidente, se ele não sabe de que maneira eu votei? Divergências também com relação a abrir o voto nas indicações de autoridades. O voto que um senador deu aqui, em discordância com a indicação de alguém para o Supremo, ou como procurador-geral da República, não embaixador, mas para uma dessas situações, pode ser mais tarde atacado na sua independência por uma visão mesquinha que possa ter o procurador ou que possa ter um ministro do Supremo. Nós não temos como, na condição de senador da República, que devemos satisfação à sociedade por todas as nossas tomadas de decisão, postergarmos com essa atribuição do voto secreto, nos casos de autoridade, no caso de veto, no caso de escolha de ministro do Supremo, quando a sociedade inteira está a aclamar que haja transparência plena em todas as nossas tomadas de decisão. Apesar da polêmica, a comissão confirmou a decisão que já tinha tomado. Aprovou o fim do voto secreto, não apenas nos processos de cassação de mandato, mas em todos os outros casos. A matéria volta agora à plenária.